Estou falando de Superbush com quatro senhores de poder Vai pegar! Isso! Queria ver se ele é automático Uh! Ganhei um anime Eu realmente não entendi aquilo, se tudo demorar muito ele perde automaticamente Acho que sim Sai! Vou pedir no Saka Hum! Ainda bem! Caralho! Sai! O que que eu não consigo? Ah, que se foda! King's Rush! Basto! Ó, tem chance de pegar! Tem nada! Ó! Viu? Vamos lá! Vamos lá! Ainda é forte, mano! Agora eu só não quero ter a humilhação de perder, então vou jogar sério. Se eu perder com isso aqui é... Cadê minha câmera? Agora foi! Tem um tempo que não dá pra usar a mesma técnica de novo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Só fazendo Shen! Você tem tática pra usar só pra lembrar se você quiser, tá? Eu ganhei um item ali, uma aleatória! Caraca! Caraca! Acabei a me escorregando! Deu de 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 de! Aqui! Parou de de! É... É... Cote! Cote! Eu comecei direto? Gotohado Gotohatsu Quase Nossa, minha tensão foi pro Hala Que isso, cara? Então vou, vim Oh A 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 Tô dizendo, mano. Tô dizendo que o canto é forte. Ela derrubou na balcada, meu. Ó o barulho, ó. Ele é macaco. Comemoração de chimpanzé, vamo lá. Agora passou. Coitado, mano. Tô dizendo, tchau. Tô dizendo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, olha que defesa. E aí, eu quero saber onde é que tá a minha defesa. Conseguiu passar com o Simbidane, se nem que foi impedimento. Você usa God Hand V, mano. Olha isso! Quem é o Kiyai? Desculpa. Agressivo nada. Aqui é calma, paz, luz azul. Pode vir, eu vou deixar você vir. Chuta. Chuta direto para o goleiro. Não vou colocar muralha. Chuta direto. Chuta direto. Eu estou vendo. Chuta direto. 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 Mano? O que é isso? O que é isso? Há, pelo menos um tu marcou. Estou com o que? Caraca, vitória! Nunca vi essa animação. Não, acho que eu vi uma vez, sabe? TKT. Cara, eu ganhei ônibus até no Hibik Sim Joguei um bocado dele já também Qual time que eu fui?